Boa noite galera, 366 no ar com a música 105, a música de hoje é Dear Mama do Tupac Shakur. Eu queria prestar essa homenagem ao Tupac, grande ídolo meu desde sempre, desde moleque que eu amarro, desde vinte e poucos anos. Esse desenho incrível do Tupac foi a minha amiga Renata que me deu e ele foi feito pelo Gabriel que foi o mesmo cara que fez a minha tattoo foda do Yoda. É isso galera, então vamos lá, Dear Mama aqui no projeto, espero que consiga. Eu já tentei tocar Tupac esse ano antes e não consegui, então vamos ver se sai. Não era essa música então, quem sabe. Quando eu era jovem e minha mamãe tinha bebe, 17 anos de idade, derrubando na rua. Até o tempo, eu nunca pensava que eu veia o cara, não era uma mulher que podia levar minha mamãe. Suspentei de ir à escola e não fui para casa, eu era uma fã com os caras grandes, rompendo todas as regras. Eu tinha teus com minha irmãs e minha irmãs e minha irmãs, sobre os anos, nós somos mais pobres do que os outros pequenos. E mesmo que nós tínhamos diferentes dadas, o mesmo drama, Quando as coisas foram erradas, eu me blamei, Mama. Eu reminisco sobre o stress que eu chamo, mas foi a hell. Eu abraço a minha mamãe de uma caixa de caixa. O que é que eu acho que em elementary, hey! Eu vejo a penitência, um dia, e vou correr da polícia, certo? Mama, catche, pute a whoopee no meu lado. E mesmo que eu era uma fã, Mama, você sempre foi uma quinta branca, Mama. I finally understand, for a woman, it ain't easy, trying to raise a man. You always were committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand, you are appreciated. Lady, don't you know we love you, sweet lady. Place no one above you, sweet lady. Don't you know we love you, dear mama. No way, nobody, tell who's into a square. No love from my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away, and I didn't cry. Cause my anger, wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong, and I'm heartless, but all along, I was looking for a father, he was gone. Hungered out in the dark, and I was looking for a father. And even though they stole drugs, they show young brother love. Moved out, and I started hanging. Need money of my own, so I started singing. I ain't guilty, cause I sell rocks. Feels blue, throwing money in your mailbox. I love paying rent when the rent is due. Hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you were there for me. Never left me alone, cause you cared for me. And I can see you home after work late. In the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scratch we were giving. And mama make miracles every thanksgiving. But now the road got tough, they're alone. Trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my pain is to show you that I understand. You are appreciated. Lady, don't you know we love you? Sweet lady, place no one above you. Sweet lady, don't you know we love you? And dear mama, pour out some liquor and reminisce. Cause through the drama I could always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, Say the words that can get me back in focus. And when I was sick as a little kid, To keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories, Are all full of the sweet things you did to me. And even though I act crazy, I gotta thank the lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stay real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take your pain away. If you could break it through the night, There's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. Is the struggle everyday gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You are appreciated. You are appreciated. You are appreciated. By traveling, I lugar to lift. One day and I hablar. Two days and everything are more broken. 皆奉 Então é isso, galera, amanhã eu tô de volta com a música 106, eu queria dedicar essa música pra minha mãe, querida, dear mama, te amo, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, te amo demais, e queria deixar um último recado, queria dedicar essa música pra Afeni Shakur também, a mãe do Tupac, cara, muito foda, Gabriel, um dia ainda vou tatuar isso, né, segura esse desenho aí que vai rolar. Então, não sei se aqui, porque aqui vai ser o Spock, né, é, último recadinho, queria dar um recado pro cara que comentou lá no Instagram, falando que a minha voz, que é pra eu desistir, eu não vou desistir, cara, minha voz é ruim mesmo, sempre foi, desde que eu nasci, eu gosto de cantar, quem canta os males espanta, o projeto é esse, eu não vou desistir até 31 de dezembro, mas se você quiser desistir e parar de me seguir, porra, manda benzão, porque realmente não vai fazer a menor falta. Valeu, galera, quem entende a piada aí, que eu realmente não sou cantor, não sou músico, quem entende a piada, tamo junto e vamos lá, amanhã eu tô de volta com a música 76, valeu, galera. Pouro, sou liqueira e reminisce, cuz through the drama, I could always depend on my mama, and when it seems that I'm hopeless, say the words that can keep me back in focus, and when I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did, and all my childhood memories, are all full of the sweet things you did to me, and even though I act crazy, I gotta thank the lord that you made me, there are no words that can express how I feel, you never kept a secret, always stay real, and now I appreciate how you raised me, and all the extra love that you gave me, I wish I could take the pain away, if you can't make it through the night, there's a brighter day, everything will be alright, if you hold on, it's a struggle every day, gotta roll on, and there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand, you are appreciated. Dear mama, don't you know we love you, dear mama, place no one above you, dear mama, my plan is to show you that I invented. . . . . . . . Fui.